Olá pessoal, hoje vim-lhe falar um bocadinho sobre o que li em 2016. Em 2016 o meu objetivo era ler 100 livros, já como tinha sido no ano anterior. Este ano consegui ler mais do que 100 livros. Até ao momento li 105 livros. Pode haver ainda a possibilidade de ler até ao final do ano mais um ou dois livros. Mas eu não estou com pressa de os ler, nem de os acabar. 105 livros. Parece muito, não parece? E é. É bastante. Isto dá mais ou menos uma média de 9 livros por mês, que é muito. Leio um total de 31.397 páginas. É muita coisa. E está qualquer coisa com uma média de 86 páginas por dia. Que é um número razoável. Como é que eu li tanto? Bem, na verdade, a parte dos livros que eu li eram livros pequenos. Por isso, e de fácil leitura. É normal que os tenham lido assim. E por isso mesmo, o número ser tão grande. O mês em que li mais livros foi, em janeiro, em que li 18 livros. Foi a loucura. A sério. Eu nunca leio tanto. Mas naquele mês, foi mesmo a loucura. Mas como é que isto foi possível? Bem, na verdade, eu li 5 livros de banda desenhada. Li 6 livros de arte. E se vocês não sabem, os livros de arte normalmente têm muito mais imagens do que texto. Portanto, é perfectamente normal que sejam rápidos de ler. E, além disso, reli 4 livros que eram romances e que são super rápidos de ler. E super fáceis de ler. E por isso mesmo, o número foi tão elevado. Bom, no mês a seguir, foi o mês em que li menos, em que li só 2 livros. 8 a 80. O livro com mais páginas que li foi o The Witching Hour, da Unrise. E o livro tinha 1207 páginas. O livro é gigante. Ele é numa versão de bolso, mas tem uma letrinha que é minúscula. Mas valeu a pena. O livro mais curto. O livro mais curto foi o Bilbo's Last Song, que tem apenas 32 páginas. O género que li mais foi o género de crime, barra trilha, barra livros de sobre detetives. E que li 24 livros. Li 19 livros de horror. 18 livros de banda desenhada. 9 livros de não ficção. E 7 livros de fantasia. 49 dos livros que li foram livros para maratonas literárias. E eu só comecei a participar em maratonas literárias em junho. Participei na ML Verão 2016, Summer with Creepy, Spookathon, Ler os Nossos, Ler Saramago, Potteraton, ML Fusão e Christmas Reading Party. Li 32 escritores masculinos e 16 autoras do sexo feminino. Li 11 livros do Stephen King. 8 do Mike Minola, que é banda desenhada. 7 da Nora Roberts. 5 do James Patterson. 4 da Tess Gerritson. 3 do Tolkien, incluindo o Senhor dos Anéis. 3 do Colin Bunn e Tyler Crook, que é a banda desenhada. 2 da Anne Rice. 2 do Dr. Seuss. 2 da Agatha Christie. 2 do MJ Arledge. E 2 do Clive Barker. Foi o ano em que dei 5 estrelas a 50 livros. 4 estrelas a 48 livros. E 3 estrelas a 7. Sendo que 3 estrelas foi o menos, portanto, foi o número mais baixo de estrelas que dei. Foi um excelente, excelente ano de leituras. Eu vou incluir aqui neste vídeo também algumas, mais 3 categorias. E a primeira vai ser os livros que nos eludiram. E foram 6. Foram alguns dos livros a que eu dei 3 estrelas. Um deles foi o Sixth Target, do James Patterson. É um livro de uma série que eu estou a ler de detetives, que é Women's Murder Club. E foi aquele que eu menos gostei. Não gostei também muito das Virgens Suicidas. Eu li o livro este ano e não fiquei nada feio. Mas achei que ia gostar muito mais do que aquilo que gostei. Fiquei desiludida com o livro The Search, da Nora Roberts. É um livro que tem, é um dos livros, é um livro que no Goodreads, portanto, da autora, é dos que é melhor considerado e eu não gostei muito. Fiquei desiludida com o Blue Blood, da Sarah Bladdle, que é o segundo de uma série. Fiquei um bocadinho desiludida como miniaturista, porque estava à espera de descobrir mais coisas sobre a vida em Amsterdão, em 1600 e troca o passe. E eles não abordam muito isso. E como era um livro de romance histórico, era isso que eu estava à espera que abordasse um bocadinho mais esse tema. E fiquei desiludida com o segundo livro do MJ Arledge, o Pop Goes With All. Eu, na verdade, queria escolher 12 livros, que não são os meus preferidos, mas tive que escolher 13. Vou falar neles pela ordem em que os li. O terceiro livro da série Hannibal Lecter, do Thomas Harris, é um thriller. Eu gosto imenso, tanto dos livros como das adaptações cinematográficas. Foi a primeira vez que li e o final da trilogia... Ah, é fantástico. Esqueçam o filme, leiam o final do livro, porque o final está mesmo... Uhul! Se quiserem uma opinião, qualquer um destes livros que eu vou falar agora, eu tenho opiniões, pequenas opiniões sobre eles no blog, porque a maioria deles eu ainda não tinha o canal quando os li. O segundo livro desta lista é um conto e é o The Little Sisters of Alluria. Faz parte do The Dark Tower e está presente no livro Belém Arriscada, do Stephen King. O terceiro livro é o Crooked House, da Agatha Christie. Gostei imenso. É um daqueles livros que não tem nem o Paul, nem a Miss Marple, nem nenhum dos detetives normais da Agatha Christie e, por isso mesmo, surpreendeu-me e é muito giro e dá vontade de ler do início ao fim. O quinto livro é o livro de novelas do Stephen King, que é o Different Seasons. Qualquer uma das histórias é fantástica. A quarta é estranha, mas não deixa de ser boa. É um livro que eu tenho opinião no canal, tenho opinião no blog e é um livro que eu adoro e recomendo. Se tem receio de ler Stephen King, porque normalmente é associado ao horror, comecem por este livro. Porque na parte das histórias não são assim. Não é tão horror como outras coisas que ele tem. Tenho três volumes de banda desenhada, graphic novel, como ficaram a chamar, de horror, que é Harrow County, do Colin Byrne e Tyler Crook. Eu adoro, adoro, adoro arte desta banda desenhada e, por isso mesmo, tinha de se incluir nesta lista. Depois, Grimm's Fairy Tales. Eu acho que esta edição da Barnes & Noble está mais perto do que foi a primeira edição que os irmãos Grimm publicaram. Esqueçam as versões de Disney, quer em histórias cruas, com histórias de aventuras. O início da fantasia. Então, é isto mesmo que têm que ler. E vale a pena. O próximo livro é o The Obsession. Eu não tenho livro físico, eu li em book. É um romance da Nora Hogwarts, mas que tem uns livezinhos de thriller. E que eu gostei bastante. Um livro de contos. O Crescer da Morte, da Selma Lagerloff. São contos com alguns livros de fantasia e de horror. E que são muito interessantes. Ainda nos contos. The Lottery and Other Stories, da Shirley Jackson. Também com alguns livros de horror. Outro livro que eu não tenho físico. The Talented Mr. Ripley, da série Ripley. Da autora Patricia Highsmith. É um thriller, são thrillers pequeninos, mas que são muito interessantes. E eu adorei este livro. Outro livro que me marcou imenso. E eu acho que deu-me imensa vontade de continuar a ler coisas deste autor. E foi o Ensaio sobre a Lucidez, do Sermado. Eu já sabia que o livro era bom, mas se calhar não estava preparada para quão bom o livro realmente é. Outro livro que me marcou também bastante. É o Do Androids Dream of Electric Sheep, do Philip K. Dick. É um livro de ficção científica. Não posso dizer que seja o meu primeiro livro de ficção científica, mas está lá perto. E foi um livro que me marcou mesmo. E por último, o livro mais fofo do ano. Letters from Father Christmas, do Tolkien. Este livro, eu já fiz uma opinião sobre ele. Portanto, não há muito mais a dizer. Eu queria receber uma carta destas também, mas acho que já estou fora da idade para as receber. Quem sabe um dia possa enviar uma outra. Ficaram quatro livros para acabar. E que três deles eu realmente gostava de ter acabado. E um deles que ainda tenho sentimentos um bocado confusos sobre ele. Vou começar exatamente por esse. Que é o The Girl on the Train, da Paula Hawking. Eu comecei a ler o livro em novembro. Estava muito entusiasmada por o ler. Mas ainda antes do meio do livro, adivinhei a história. E fiquei sem vontade nenhuma de continuar a ler. Se já sabia o fim, para que continuar a ler. Ainda já peguei duas ou três vezes depois no livro. Como podem ver, já passei de meio. Só me falta um bocadinho. Mas está de ser difícil ler estas últimas... O que é? Sem páginas? Um bocadinho mais. 120 páginas, qualquer coisa assim. Mas lá chegarei. Já não vai ser. É este ano. E por isso será Alguros em 2017. Um livro que eu queria muito ler. Que até comecei com o tempo. Me escolhi para uma das maratonas de Natal. Ou do mês de Dezembro. Mas que depois decidi que não me apetecia apressar a leitura deste livro. Que eu acho que ela tem que ser feita com todo o tempo do mundo. Nas calmas. E o livro é A Jane Eyre, da Charlotte Bronte. Eu estou a gostar imenso do livro. Apesar de já estar um bocadinho farta que ela esteja na escola. Porque ainda estou a iniciar o capítulo 8. Não me volta muito. E assim, eu escolho livros de bolso. E depois tem esta notícia mínima. Que ajuda imenso a ler. Eu estou a gostar. Mas realmente não me quero forçar a leitura. Porque eu quero gostar do livro. E por isso mesmo não posso forçar a leitura. Um livro que eu ainda não mostrei aqui no canal. Mas que irei mostrar no book haul brevemente. E que quase... Assim que chegou eu quis ler. Ainda resisti. Mas depois achei que... Não. Eu quero ler isto. Eu vou mesmo ler isto agora. E é o primeiro livro da série This World. Do Terry Pratchett. É uma série de fantasia. É uma série que tem 41 livros. Este é só o primeiro. Mas que é uma série que eu já estou há alguns anos com imensa vontade de começar. Mas era do género. São tantos. Começar por onde? Começar pelo início. Claro. É coisa lógica. É começar pelo início. Há quem diga que se pode começar a ler esta série por qualquer livro. Porque uma parte deles são... São quase stand-alones. Apesar de pertencerem a uma série muito grande. Mas eu achei que... Pronto. Vamos começar pelo início. E comecei. E já li quase 60 páginas. E estou a adorar. E por isso mesmo. Pode ser que ainda o leia até o início de 2017. Mas não. Será que vai de logo a seguir. Um outro livro que... Estou a gostar imenso. Apesar de só ter... É um livro de contos. Eu só li dois contos. E não quis apressar a leitura. Nem quero apressar a leitura. Porque eles são um bocadinho densos. E fortes. O livro é The Complete Short Stories. Volume 1. De 1944 a 1953. Do Roald Dahl. Este volume é essencialmente... Sobre... Histórias relacionadas com a guerra. Segunda Guerra Mundial. E... Pelo menos as duas que eu já li. Estão muito relacionadas com experiências de guerra. E por isso mesmo. É um livro para ler com o seu tempo. A segunda história que eu li foi... Foi brutal mesmo. Eu depois irei falar um bocadinho sobre ela. Nas minhas leituras de dezembro. E a sério. É um livro que vale muito a pena. Eu não... Eu já sabia que o Roald Dahl. O Roald Dahl escrevia bem. Os livros infantis dele. Mas isto não tem nada a ver com isso. Nada. E... Acho que sim. Que vale a pena. E estou com muita vontade de continuar a ler. Mas... Tenho que resguardar o meu coraçãozinho. E por isso mesmo vou lê-los com calma. Foram assim as minhas leituras de 2016. Links para o blog. Para os resumos. Links para o Goodreads. Onde podem ir acompanhando sempre o que vou ler. Ou o que já li. E que são muitos livros. Digam-me nos comentários. Qual foi o livro que vos marcou mais durante o ano de 2016. Ou... Digam-me quantos livros é que leram. Se acham que... 105 livros é uma loucura. Sim, é uma loucura. Digam-me coisas nos comentários. E... Até ao próximo vídeo. E... Digam-me coisas nos comentários.